Quando a noite retorna ao meu lar, para abandonar, onde vivo sem ninguém, relembrando os momentos felizes do passado, sinto falta de alguém que foi meu grande amor. Em meu quarto, ansioso de beijos, amargando os meus desejos, mesmo a noite caminhar. Em amor, que seria na madrugada, Eu não sou mais nada sem o seu calor.